E essa daqui é a Sol Informático, uma empresa que tem muitos computadores, tem a configuração que você procura e tem promoção essa semana em 3D sem juros. A gente começa mostrando aqui no K62500. K62500 MHz, vem em 32 MB de RAM, HD 10 GB, kit multimídia 56 velocidades, um monitor 14 polegadas digital. Tá saindo R$ 1.149,00 em 3 parcelas sem juros. Agora, se você quer um Pentium 3667, com essa carinha aqui, como é que vai ficar? É, Pentium 3667, também 32 GB de RAM, HD 10 GB, kit multimídia 56 velocidades, um monitor 14 polegadas. Ele tá saindo R$ 1.379,00 também em 3 parcelas sem juros. E se for um Pentium 3800, hein? Pentium 3800, só essa semana na promoção Shop Tour. Pentium 3800, com 64 MB de RAM, o HD 10 GB, kit multimídia 56 velocidades, um monitor 14 polegadas. Tá saindo R$ 1.499,00 só essa semana na Sol Informático. Em 3 vezes sem juros, Marcos? Isso mesmo. Que maravilha. E ó, consulte também sobre o computador, 1 GHz, tá? Eles têm aqui pra você, de segunda a sexta das 9 às 19, sábado e domingo das 9 às 18, o endereço é Rua Bergueiro, 1889 na Vila Mariana, telefone 55756668 e na Giovanni Gronk, número 5154. Telefone 3773-9655. Sol Informática, muito sol pra você, aproveite. O que você está gravando? 11 anos 9051, o Hél terracota Symphonyги, do Fuso, ofereça-lhe-大家好 com o Papanee Gronk, É muito�itão e o Fundo do Fundo do Fundo. É muito bem detox. É muito bom. É muito bom dessa simples Natal やna tolda, é muito bom, isso é muito bom. É muito bom.